Bom, Elivaldo Barbosa, vamos falar sobre o cerrado. Hoje teve um encontro aqui no estado do Piauí, na cidade de Teresina, para tratar a respeito dos cerrados do estado do Piauí. Percebi, inclusive, uma preocupação com a preservação dos biomas, né Elivaldo? É verdade, Wilson. Faz parte do projeto Cerrado Vivo. Setembro registra aí o dia do cerrado. Dia 11 de setembro foi caracterizado como o dia do cerrado e para, eu diria, registrar a data, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado realiza um seminário que dá corpo ao projeto Cerrado Vivo. Um bioma dos mais relevantes para o Brasil, só fica atrás da Amazônia em relação à quantidade e em relação ao desmatamento. A floresta amazônica tem uma visibilidade bem maior, mas o percentual de desmatamento do cerrado é até superior ao que acontece na Amazônia. Agora, por vários motivos, há o desmatamento permitido por lei e que até se justifica, Joel, pelo fato do cerrado abrigar uma área de expansão de lavouras para a produção de alimentos que abastecem mercados, não só no Brasil, como também fora do país, em vários continentes, inclusive com muita força no continente asiático. Então, numa boa hora, a Secretaria do Meio Ambiente realiza em Teresina um seminário Cerrado Vivo e que retrata exatamente a situação deste bioma no estado do Piauí. E eu fui conferir lá de perto o que aconteceu, inclusive, com medidas de contenção de incêndios no estado do Piauí. Joel, senhor? Na semana dedicada ao bioma cerrado, um seminário técnico mostrou números para a preservação e uso racional para a produção de alimentos. Fez parte do projeto Cerrado Vivo, executado no Piauí pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Na primeira parte do evento, foram distribuídos kits para brigadas municipais de combate a incêndio. Representantes de dez municípios receberam os kits, que reforçam equipes que atuam no combate e prevenção ao fogo em comunidades rurais. A União tinha um grande muito ano de incêndios, mas isso vem diminuindo a cada ano. Esse ano tem tido mais incêndios domésticos na cidade, na zona urbana. Na zona rural, diminuiu e com isso, com o trabalho que vem sendo feito da orientação, na questão da divulgação dos cuidados que as pessoas devem ter, e com agora, com a brigada de incêndio equipada, isso também nos ajuda muito mais ainda. A engenheira ambiental Roberta Kelly é secretária do Meio Ambiente de Paulistana, no semiárido piauiense, e considerou o apoio do governo importante para a preservação ambiental, principalmente no combate às queimadas. Esse apoio mais efetivo da SEMA é de grande importância, porque nós somos as pontas dos incêndios, então a gente trabalha tanto na prevenção, como também na questão do combate. Então, em caso de incêndio, a gente consegue fazer os primeiros atendimentos até o próprio corpo de bombeiros chegar no local. Vamos estar entregando dez kits de brigadas de incêndios para suporte a dez municípios ali que estão precisando desse suporte e do reforço do governo do estado nessa área. O secretário do Meio Ambiente, Daniel Oliveira, também apresentou levantamento sobre o controle do desmatamento no Piauí. E no monitoramento feito pela Secretaria do Meio Ambiente do estado, dois números chamam atenção. Este ano, 80% dos desmatamentos feitos no Piauí foram rigorosamente de acordo com a legislação em vigor. E outro, ainda mais importante, o desmatamento ilegal no estado foi reduzido em 60%. Catalogados esses números, nós estamos apresentando para a sociedade piauiense uma redução em 59% do índice de desmatamento ilegal, fortalecendo as ações de fiscalização e de integração, SEMAR, Polícia Civil e Polícia Militar, no combate ao desmatamento ilegal. Para o secretário, é possível preservar o cerrado vivo, produtivo, sustentável. Nós acreditamos nisso e é isso que estamos fazendo. Felizmente, os empreendedores do estado do Piauí, a grande maioria, já estão compreendendo que o melhor caminho é o caminho da legalidade e da regularização ambiental. Muito bem, a regularidade ambiental é uma forma de você garantir a proteção também dos biomas e, claro, apontar para o desenvolvimento, a exploração dessas áreas que são importantes, que sejam preservadas e que sejam exploradas de maneira racional para o desenvolvimento do nosso estado.